e para galera beleza é de nada trazendo mais um vídeo GTA 5 online galera beleza para vocês galera vamos que vamos porque estamos aqui para jogar Lempão Rampage versão 21 galera é tá vendo na Thumb aqui ó tô vendo aqui a Thumb do Mickey galera é não é tem que chegar lá na Thumb do Mickey mano é o criador disse aqui que que é o lado esquerdo é pró e o lado direito é noob então tem que ver né galera então o criador recomendou para mim pelo lado pelo lado esquerdo então vamos que vamos galera vamos que vamos mano que importa vamos que vamos e para vambora que ela é tô sozinho mano tentei chamar a galera toda lá para entrar mas infelizmente eu é é o horário de 6 horas que eu sempre tô gravando e tem galera tem que na descrição empino mas tem que empinar a moto a moto e moto o carro beleza vamos vamos embora embora beleza não vai pegar o fineco aqui vamos vamos galera dica câmera no teto hein sempre que eu vou passar o fininho galera de moto seja que carro coloca a câmera no teto beleza e ajuda bastante você visualizar legal entendeu e vamos nossa galera galera eu errei bonita aquela parte olha em moto eita e já passamos aqui tranquilamente vamos que vamos galera vamos que vamos beleza beleza eita ver aí vou dar ré aqui vou dar ré vamos restaurar vamos restaurar vamos 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 bora 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 vai bonitinho ave maria viu meu deus do céu vamos bora 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 vamos de novo o carro é até que sair do lugar sabe o que é o que é o 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 a ave maria a era para empinar não empinou o suficiente né engraçado como que vamos galera mas mano eu quero chegar bastante lá no Mickey lá mano que imita muito isso aqui é o Kelvin velho que eu vi muita bastante eu vi muita vamos era isso chegamos agora sim mani vambora 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 não pode aqui beleza pegamos opa feite opa aqui viu fágil eu peço em mesmo ou tô confuso é assim mesmo galera então é assim mesmo tá certo porra da hora mano ó top mano escorregador opa cai não mãe cada hora você esquece esse escorregador galera achei muito top mano eu fiz tanta corrida de carro de moto sabe galera o que eu mais da hora eu acho que da hora mesmo é fazer aquelas corridas que tem sabe de carro de lado sabe passando de um turnê sabe eu passei um vídeo a um vídeo hoje de manhã certo que eu passei num turnê misterioso cara muito top aquela corrida ali mano gostaria de uma coisa daquela aí que ó sabe você pera aí um cheque aqui então vamos pegar esse cheque ave maria bugou ele falou para mim para o lado esquerdo eu fui lado esquerdo mas bugou peguei o cheque ali mas bugou beleza vambora aqui mano vamos alcançar aqui mais rápido possível aqui mano galera nós estamos chegando aqui galera mano tem que fazer slide galera eu peço que galera o slide mano vai ter slide isso aqui galera meu deus mano tem que mano galera eu espero que seja utilizar mano fazer esse pipi aqui meu deus meu deus pelo amor de deus que é um carro desse cara sabe que tem nitro ó errando até no primeiro a tá de sacanagem tá de sacanagem que eu com esse carro eu achei que era o x a tá de sacanagem que eu tá de sacanagem meu deus e vamos aqui qual sobe 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 o bobo boa boa passei até que na segunda tentativa foi bom ele falou aqui para o lado esquerdo você se ele é esquerdo não vou direito eu acho que você noob hoje em não quer saber como sabe o que eu vejo que você passa naquele é mesmo é um alfa que nós tá vendo aqui eu vou em beleza vamos embora galera vamos embora galera vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos cara não tem nitro mano não tem nitro de jeito nenhum cara vamos nossa mano será que eu espero que não demore velho a gravação aqui mano do céu o cara mano eu não sei pegar eu não sei fazer voo de nitro mano na moral você parece burro olha isso o cara mano tô vendo que tem que passar o slide aqui pita aqui velho cara do céu nós tá vendo um mic ali meu deus do céu galera agora cara vai 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 sobe 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 tem que empinar bem do começo ali sabe quase 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 rios cara tô achando essa corrida aqui vai ficar meio curta para mim e tem que puxar o um repeteco ainda tô achando tô achando que é o seu zaga lom eu tenho que puxar um repeteco ainda caraca ia cair bonita caraca mano tem que puxar um repeteco bonito aqui que a corrida não vai durar um meu deus do céu meu pais amado cara eu vou mostrar eu vou mostrar isso aqui logo pra aí como que vamos galera eu tenho pelo menos dois minutinhos parado aqui ah passei seu fi passei que eu passei passei numa boa aqui sem dificuldade alguma aqui é o brasil Ah tá mas como é que é a parada aqui já pega a receta como é que é a tá beleza tranquilidade e o amor passa nossa cara passar slide de fogo mano olha isso oi oxi vai de sacanagem o carro foi torto nossa slide de fogo aqui com anel de fogo nossa nossa top gostei mano que é sempre renovando as corridinhas aí mano e a meu deus depois se tem alinhado tudo certinho acontece isso mas só pode né meu pode ah cara que sacanagem achei que tinha passado e não e e e e e e e Ah, mas mais baixo? Cara, mas que pura sacanagem. Tá, beleza. Passamos, galera. Chegamos aqui agora no Mega Rampa. Nossa, vamos que vamos, mano. Caraca, mano. Ó aquele Mega Rampa. Caraca, tô vendo até o Cebis do São Paulo ali. Que pura sacanagem. Muito da hora, galera. Parabéns, hein, mano. Representou. Representou, mano. Representou demais. Tá muito top, hein, Kiel. Cara, gostei, mano. Gostei demais, velho. Demais mesmo. Até que foi uma corrida curta. Eu vou tentar aí, galera, fazer pelo menos uns 10 minutos nessa gravaçãozinha aqui. Aí eu vou tentar. Mas tá muito top, mano. Tá muito top. Na moralzinha, mano. Tá top. É o Mickey, ô. Caraca. Representou, Kiel. Da hora, mano. Ó, igualzinho, igualzinho, mano. Pode parar até a língua ali. Tá vermelho. Aí, galera. Tá aqui mais um pacu do Mickey aqui, beleza? Mickey, Mickey? Mickey, galera. Mickey. Então, tá aqui mais uma corridinha, rampa de invenção 21 aqui, criado pelo Kelvin, beleza? Vai estar passando no canal lá no começo do vídeo, tá bom? Então, já vai arrebentando com o likezão aí. A gente vê na próxima. É nóis. Fui.